É um prazer me apresentar. O nosso speaker agora é o Toniel Silva, do Unão. Ele vai falar sobre a equisingularidade em famílias de curvas genericamente reduzidas. Obrigado, Tiago, pela apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o comitê organizador e o comitê científico pelo convite. É minha primeira vez aqui no IMPA e eu sempre quis conhecer esse lugar fantástico. E dar uma palestra aqui, então, fantástico, fenomenal. Bom, então, o assunto que eu gostaria de falar hoje com vocês... Sim? Oi? O quê? Estou no mundo? Estou não. Não? Sim? Ah, ok. Está escutando? Está ligado? Vamos ver se a gente consegue. Você consegue me ajudar? Está ligado? Vou omitar um pouquinho, vou omitar um pouquinho. Ah, ok, está ok. Bom, enquanto ele aumenta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema que eu estudo já há algum tempo, que é a equisingularidade de famílias de curvas. Especificamente, um tema que eu gostaria de falar era um tema clássico sobre a equimultiplicidade de famílias de espaços topológicos equivalentes. Ou seja, eu tenho uma família de espaços topológicos que são equivalentes e eu gostaria de estudar as multiplicidades, para saber se são constantes ou não ao longo de um parâmetro. Então, vamos começar com a definição clássica, que é a definição de equivalência topológica. A gente diz que dois espaços, ou dois conjuntos analíticos, X e Y, em CN, são topologicamente equivalentes. Se existe um homomorfismo de CN em CN que leva X em Y. Aqui é importante notar que o homomorfismo é no espaço inteiro, no espaço inteiro que leva uma variedade na outra, um conjunto analítico na outra. Em 1971, o professor Osker Zarysky, ele fez a seguinte pergunta, uma pergunta muito conhecida. se eu tomo dois conjuntos topologicamente equivalentes, com a hipótese que eles sejam hipersuperfícies. Então, é verdade que as multiplicidades desses dois conjuntos são a mesma na origem? Então, isso é conhecido nos dias de hoje como a conjectura da multiplicidade de Zarysky. É um tema de bastante estudo. A gente tem pessoas aqui que têm resultados sobre esse trabalho, por exemplo, o professor Alexandre, e mesmo depois de 50 anos, quase 50 anos da elaboração dessa conjectura, desse problema, a resposta ainda é incerta. Não sabemos ao certo se a resposta é positiva ou não. É um problema em aberto. A gente tem alguns casos resolvidos, mas é um problema em aberto. Então, nessa palestra, eu estou interessado em estudar espaços que são topológicos, teoricamente equivalentes, nesse sentido, e eu quero estudar a constância da multiplicidade ao longo de um espaço de parâmetros. Bom, como eu estou interessado também no caso de curvas, e o caso de curvas já foi resolvido pelo próprio Zarysky, eu vou admitir também um estudo sobre a multiplicidade de famílias espaciais, ou seja, que não necessariamente são hipersuperfícies. E por que isso? Porque eu também gostaria de estudar a Wittnik singularidade de famílias de curvas. Então, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou estudar famílias de superfícies em C3, para pensar um pouco nessa questão da conjectura, e famílias de curvas, para eu poder tirar algum proveito na teoria de Wittnik singularidade. Então, vamos lá. Seja que, então, vamos considerar uma X, uma família de curvas ou uma família de superfícies em C4. Então, eu vou considerar uma projeção, geralmente essa projeção a gente pede que ela seja flat, para ter a mesma dimensão das fibras. E eu vou supor que existe um representante e uma sigma, que é uma cópia do espaço de parâmetros aqui dentro. Que é uma seção que a gente diz. E a anotação que eu vou usar várias vezes na palestra, eu vou denotar as fibras da minha família por XT. Isso é a fibra de P-1 de T. Então, qual que é o objetivo, então, que eu gostaria de, pelo menos, passar dessa palestra? Seria apresentar esse seguinte resultado. É um trabalho em colaboração com o professor Jawades Nuss, uma parte desse resultado, que diz o seguinte. Suponha que eu tenho uma família topologicamente equisingular, de curvas ou de superfícies. Então, a multiplicidade das fibras dessa família, ela vai ser constante ao longo do espaço de parâmetros. Se somente se há algum anel aqui que eu vou definir, eu ainda não sei qual é esse anel, eu não vou carregar a anotação por agora, ele é Coimacole. Certo? Então, eu dividi a minha... Isso foi a introdução, eu dividi a minha palestra em três partes. A primeira parte, então, seria entender quais são os ingredientes desse teorema, desse resultado. Ou seja, o que eu quero dizer com uma família topologicamente equisingular de curvas e quais são os tipos de superfícies que eu considero aí nesse teorema. A gente vai recordar a noção de multiplicidade e a noção de anéis ou variedades Coimacole rapidamente. Então, a primeira parte seria bem rápido aí para colocar vocês a par de qual é o contexto desse teorema, os ingredientes. A segunda parte é, bom, já que agora a gente já tem já todo o contexto, qual que seria, então, esse anel misterioso aqui que a gente coloca aqui para dar certo, para funcionar o teorema. Ou seja, para eu ter a constância da multiplicidade ao largo do espaço de parâmetros. Então, eu vou descrever esse anel na segunda parte. E na terceira parte, eu gostaria de dar algumas poucas aplicações, bem rápido também, se o tempo permitir. Então, vamos para a primeira parte. Os ingredientes do teorema. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre a ideia das curvas genericamente reduzidas. Então, o que é uma curva genericamente reduzida? Vamos tomar aqui C, o germe de curva analítica em CN. E a gente diz que C é uma curva genericamente reduzida na origem, se o único ponto não reduzido dessa curva é só a origem. Então, por exemplo, aqui eu tenho a cúspide. Geralmente, a cúspide vem com essa equação X3 mais Y2. Mas aqui eu coloquei uma outra estrutura analítica para essa curva. Coloquei essa estrutura dada por duas equações. E aí, quando você toma uma decomposição primária, você vê que isso daqui corresponde à cúspide, tradicionalmente conhecida por essa equação. E essa componente, que é uma componente M primária, corresponde ao ponto na origem. Então, aí eu tenho um ponto um pouco espesso, um ponto gordo. Então, essa curva, ela não é reduzida na origem, mas ela é reduzida em todos os seus pontos. Então, esse é um exemplo de curva genericamente reduzida. Então, agora eu vou tomar uma superfície, certo? Aqui está a minha superfície complexa, reduzida, dimensão pura 2, com um conjunto singular suave ou dimensão zero, uma singularidade isolada, também está valendo esse caso. Vou considerar uma projeção. E aí, a gente vai dizer que essa superfície é uma família de curvas genericamente reduzidas, se simplesmente essa projeção for flat. Ou seja, a condição de flatness aqui é simplesmente para garantizar que todas as fibras têm a mesma dimensão. É uma coisa, nada mais uma hipótese técnica. E, classicamente, eu vou pedir uma sessão dentro da minha família, eu vou pedir um representante que admita uma sessão, tal que as únicas singularidades que aparecem nas fibras são as singularidades que estão dentro da sessão. Ou seja, a fibra menos a imagem da sessão, num ponto T, ela é suave, não tem mais singularidades. Então, um exemplo desse tipo de família, um exemplo clássico, foi dado por Fernando de Bobadili, um artigo de 2018, que é esse. Eu considero a minha superfície como sendo a imagem reduzida dessa parametrização, T1, o quadrado, o cubo, T. Usando o singular, usando um pouco de paciência na mão, a gente consegue encontrar as equações, são essas quatro. E a gente percebe que isso nos dá uma superfície reduzida, com singularidade isolada na origem. Quando a gente projeta isso no último fator, isso aqui eu vou usar toda a palestra. A letra T, ela vai ficar reservada para o espaço de parâmetros e sempre vai ser a última. Então, todo o tempo eu vou usar a letra T como a última variável. Quando a gente olha, então, para a projeção no último parâmetro, isso satisfaz a condição de flatness. Então, a gente tem uma família de curvas genericamente reduzidas. E a gente vai perceber que a fibra especial, que a gente vai denotar por X0, ela é dada por essas equações. É nada mais colocar o T igual a zero aqui nessas equações de cima, e aí você tem as equações da curva especial. E a gente, outra vez, faz uma decomposição primária dessa curva e você percebe que tem uma componente mergulhada lá dentro. Então, não tem como escapar. Isso não é uma curva mais geral que outras. Ou seja, esse fenômeno, ele acontece de forma natural. Eu peguei uma superfície reduzida e cortei com T e tem uma curva genericamente reduzida. Tem uma curva com ponto gordo. Bom, a consequência é que, então, essa superfície não é Coimacole. Então, nada mais para relembrar rapidinho o que é a propriedade Coimacole. Uma curva, ela é Coimacole, se somente se ela não tem pontos encaixados ou pontos mergulhados. Então, por exemplo, a cúspide com a equação clássica, ela é Coimacole. A cúspide não reduzida em todos os seus pontos, aqui, ela é Coimacole. A cúspide, aqui, com essa equação esquisita ou estranha, ela não é reduzida em todos os seus pontos, mas, ademais, aqui eu tenho uma componente mergulhada. E essa daqui também, ela é reduzida em todos os seus pontos, menos na origem, tem uma componente mergulhada. Esses dois são exemplos de curvas que não são Coimacole. Então, os Coimacole, para curvas, é equivalente a não aparecer esse ponto gordo aqui. É claro que, todo o tempo nessa palestra, eu estou trabalhando sobre problemas locais. Mas a gente pode falar sobre Coimacole também para uma variedade global. Mas aqui, em todo o tempo, na palestra, os meus objetos são locais. Então, como é que fica, então, o caso de superfície? Uma superfície, ela é Coimacole. Se primeiro, ela não tem nenhum ponto mergulhado, aqui faltou também curvas mergulhadas. Então, pontos e curvas mergulhadas. E, quando eu corto com uma seção genérica, essa seção genérica geralmente é dada por um elemento que não é um divisor de zeros no anel local da superfície, isso me dá uma curva, que é o que a gente chama de slice, que também não deve ter uma componente encaixada. Não deve ter uma componente mergulhada. Então, essa é a caracterização de Coimacole para superfícies. Então, quando a gente trata com superfícies que não são Coimacole, a gente pensa em que isso talvez não acontece sempre. Mas, na verdade, esse fenômeno de superfícies que não são Coimacole, eles aparecem de forma natural. Por exemplo, quando eu considero uma superfície que é Coimacole, pode acontecer de uma das suas componentes irredutíveis não ser Coimacole. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um artigo em colaboração com Arturo Riles Flores e com Jawad Snus, que foi publicado esse ano, onde a gente tem uma superfície com duas componentes, X1 e X2, dada por esses ideais. Aqui. O ideal da superfície é o ideal da interseção, de forma clássica. E a gente pode verificar que essa superfície é Coimacole. É uma superfície Coimacole reduzida, tem todas as propriedades bonitas, só que a primeira superfície, a primeira componente irredutível não é Coimacole. Quando você corta por T, você vai encontrar uma curva reduzida. Então, isso acontece de forma natural. E eu gosto bastante do assunto de variedades determinantais, não pesquiso sobre esse assunto atualmente, mas eu gosto bastante. E mesmo se a superfície for determinantal, se você coloca a hipótese que a superfície não é só Coimacole, porque determinantal implica Coimacole, mas ela tem uma propriedade um pouco mais forte, pode acontecer que suas componentes, alguma componente não seja Coimacole. Esse é um exemplo que está em um trabalho em colaboração com a professora Cidinha, onde a gente tem uma superfície X definida pelos menores 3 por 3 nessa matriz 4 por 3. Essa matriz, ela te dá uma superfície, os menores te dão uma superfície determinantal reduzida, com incríveis 22 componentes irredutíveis. E a gente consegue, utilizando o Singular, encontrar e provar que uma das superfícies não é Coimacole. Uma das componentes irredutíveis não é Coimacole. Então, esse fenômeno, esse fenômeno, ele acontece de forma natural. Espero que eu tenha conseguido convencer vocês. Então, rapidinho, nada mais, relembrando qual que é o conceito da multiplicidade. Bom, para uma curva plana, eu corto essa curva com uma reta e conto o número de pontos. Uma reta passando bem próximo da origem, mas que não passe pela origem, e uma reta também genérica. No caso de uma curva no espaço, eu tenho que cortá-la com um hiperplano. No caso de uma superfície, eu corto ela, no caso geral de uma variedade, eu corto essa variedade com um plano de dimensão complementar e conto o número de pontos. Então, essa é a caracterização geométrica, mas também você pode pensar na multiplicidade como sendo a multiplicidade do ideal maximal, a multiplicidade de Hilbert-Samuel do ideal maximal da sua variedade. Um outro ingrediente do nosso teorema é o que eu quero dizer com a x-singularidade. Então, aqui eu vou tratar dois tipos de x-singularidade. A primeira, bem conhecida, a trinidade topológica, ou a... também conhecida como topologicamente x-singular, isso também é um nome bastante usado. Então, eu tenho aqui que a minha família, ela é topologicamente trivial, se existe um homeomorfismo que leva a minha família x em um produto da fibra especial pelo espaço de parâmetros. tal que esse diagrama é computativo. Esse diagrama ser computativo, nada mais diz que as fibras aqui são respeitadas pelo homeomorfismo. Então, no lado de cá, eu também posso ver uma família, uma família de curvas. E, para completar, não faz parte do teorema, mas eu vou usar isso depois. A gente diz que uma família é o Whitney x-singular, se essa estratificação, ela satisfaz a condição B de Whitney na origem. Então, agora a gente já tem todos os ingredientes do nosso teorema. Que é, a gente já sabe o que é multiplicidade, a gente já tem uma noção de que são os anéis Coimacole, e a gente sabe que aqui topologicamente x-singular significa topologicamente trivial. A família de curvas é família de curvas genericamente reduzidas, ou seja, admite uma componente mergulhada quando eu estou olhando para a fibra especial. Podem ser coisas que não sejam Coimacole. E o caso de superfícies, eu vou adiar um pouquinho, vou falar disso na próxima parte só para não carregar muito. Então, a segunda parte. O que seria, então, esse anel misterioso que aparece aí? Eu vou começar essa parte com um exemplo. Vamos considerar aqui duas superfícies. Bom, x1 e x2. A x1 é definida como a imagem dessa parametrização. é o 3 mais t o 7 o 4 o 5 e t e a n2 é o 3 mais t o 2 o 4 o 5 e t. Então, o que que acontece? você pode verificar é possível verificar utilizando alguns resultados que tanto a x1 quanto a x2 são topologicamente são topologicamente triviais. Também você pode verificar que x1 e x2 são coima-cole ou seja, são famílias de curvas seduzidas. eu tenho todas as propriedades bonitas. E uma coisa interessante que acontece é que essa é o which next singular e essa não é o which next singular. e aí a pergunta natural que a professora Cidinha me fez uma vez é o que que acontece na normalização? Ou seja, quando a gente olha para a normalização o que que acontece que distingue os dois casos né de uma ser o which next singular e a outra não ser o which next singular o que que acontece aí de diferente na normalização? Então a ideia é você olhar para o espaço de parâmetros aqui eu tenho uma superfície e eu tenho um espaço de parâmetros aqui que eu vou chamar de T e eu vou olhar para a pré-imagem de T na normalização quando eu olho isso com com as equações dada pela com a estrutura dada pela normalização o que eu tenho é que a N1 de T ser dada por o 3 mais T o 7 o 4 o 5 e a N2 de T é dada por o 3 mais T o 2 o 4 o 5 agora eu vou olhar para os anéis locais dessas duas variedades ou seja o O N1 de T ele é C de o T o 3 mais T o 7 o 4 o 5 e bom o 4 ele vai matar o 5 o 4 também mata esse termo e agora o 3 mata esse termo então o que a gente tem é um isomorfismo desse anel e quando a gente olha para o segundo a gente vai ter algo assim ou seja agora eu já não consigo reduzir não consigo tirar esse O4 para fora e o que acontece é que esse é Coimacole e esse anel não é Coimacole ou seja aqui eu vou ter uma componente encaixada e essa componente está relacionada com o fato de que a superfície não é Whitney x singular então o anel que a gente vai colocar aqui vai ser O2 é como se fosse o C de o T da parametrização esse N estrela de x1 e x2 até xN é a pré-imagem do espaço de parâmetros pensando que a minha curva está minha família está em CN mais 1 então eu eu pego a pré-imagem das N primeiras variáveis onde N é a normalização então o nosso teorema fica assim seja x uma família de curvas genericamente reduzidas e redutível em CN mais 1 então a multiplicidade das fibras de P é constante ao longo do espaço de parâmetros se e somente se esse anel que é igual ao anel do exemplo ele é Coimacole onde N é a normalização de x a condição de redutível que ela não é necessária nada mais para apresentar uma forma mais simples do teorema se você quiser o mesmo resultado para o caso geral para o caso redutível você teria que considerar aqui vários anéis um anel para cada componente da normalização cada normalização multiger então eu coloquei aqui sim só para apresentar uma forma mais simples do teorema e a ideia desse teorema é o seguinte lema quando você considera esse anel você consegue provar que a imagem de T quando você faz esse quociente de O2 quociente por esse ideal ele é um parâmetro então faz sentido eu olhar para o comprimento desse anel e para a multiplicidade desse ideal T que vai ser M primário nesse ideal e aí a gente consegue demonstrar que isso é a mesma coisa que a multiplicidade e isso te dá a multiplicidade da fibra genérica isso dá a multiplicidade da fibra especial e essa da genérica e uma propriedade dos anéis coimacolha quando você tem um parâmetro aqui esse anel que está aqui dentro ele vai ser coimacolha e se somente esses dois números são iguais a longitude é igual a multiplicidade então essa é a ideia do teorema então voltando a parte de superfícies o que eu queria dizer com família de superfícies eu considero uma classe particular que são as superfícies dadas como imagens de parametrizações de aplicações finitamente determinadas que vão de C2 a C3 então aqui eu tenho um desenho então qual que é a ideia geométrica como é que eu posso caracterizar de forma geométrica as aplicações finitamente determinadas de uma forma fácil a gente usa o critério de Matergaffney que uma aplicação de C2 a C3 ela é afinitamente determinada se somente se para todo representante de F existe uma vizinhança U de C2 tal que quando eu olho para a imagem de U fora da origem as únicas singularidades que aparecem são pontos duplos transversais então se isso acontecer para todo representante de F a gente tem que a nossa F é finitamente determinada então as nossas superfícies são superfícies desse tipo fora da origem eu só tenho pontos duplos para um representante pequeno então uma outra versão desse mesmo teorema para a família de superfícies é a seguinte é um teorema de um artigo que eu tenho sozinho que ele diz o seguinte se a minha aplicação for de co-rank 1 e for finitamente determinada e eu considerar um desdobramento dessa minha aplicação que seja topologicamente trivial aqui a ideia de desdobramento topologicamente trivial é essencialmente a mesma definição que eu fiz para a família de curvas só que eu considero tanto na meta quanto na fonte mas é essencialmente análoga a definição então a multiplicidade da família de superfícies na imagem as imagens das ft isso vai ser constante se somente se o aqui deveria ser aqui deveria ser o 3 aqui tem um merrinho então o o 3 sobre f estrela de cis yz isso é coema collin então esse é um resultado análogo ao que a gente obteve para curvas então qual que é o que a gente poderia fazer então com isso então a primeira ideia aqui seria utilizar esse resultado para a conjectura de zariski e o outro resultado para estudar o itinex singularidade de famílias de curvas genericamente reduzidas então eu vou apresentar algumas aplicações ai perdão a primeira uma definição de um outro de um outro critério de ex singularidade que é a resolução simultânea forte a gente diz que uma família a gente considera uma família de curvas genericamente reduzidas e ai a gente considera a normalização n de x e a gente diz que x admite uma resolução simultânea forte se primeiro a x é topologicamente trivial e a pré-imagem do espaço de parâmetros ou da imagem da seção ela é isomorfa como espaço analítico a pré-imagem da origem cartesiano t então essa é uma condição onde a estrutura analítica ela é induzida pela normalização e eu preciso ter um isomorfismo analítico entre esses dois espaços e uma outra definição antes de apresentar as aplicações é quando eu tenho uma curva genericamente reduzida o que que acontece é que vamos pegar por exemplo uma curva plana você tem uma curva plana índice é 2 o número diminuo dessa curva plana ela está bem definido se eu vou para uma curva espacial reduzida esse número também foi bem definido foi definido por Groyal e Bushwise em 80 também está a gente consegue uma descrição do número diminuo de curvas reduzidas espaciais mas quando eu tenho uma curva com ponto mergulhado uma curva genericamente reduzida eu já não consigo já repetir as ideias clássicas para descrever um número diminuo da mesma forma como foi feito para curvas planas e para curvas espaciais então por causa daquela componente mergulhada então a ideia que o Bruncker e o Groyal tiveram em 90 foi definir então um outro tipo de número diminuo que tivesse propriedades análogas fazendo um certo desconto no número diminuo clássico que seria calculado utilizando a estrutura reduzida então qual que é a ideia você considera uma curva provavelmente genericamente reduzida aqui com uma componente mergulhada e você considera a curva vermelha a curva reduzida correspondente com a estrutura reduzida correspondente dada pelo radical e aí você define um invariante que a gente chama de variante Epsilon que é a cumologia local a dimensão sobre C desse grupo e esse é o invariante da curva C E aí você define o número diminuidor como sendo o número diminuidor da reduzida associada menos duas vezes esse Epsilon esse invariante Epsilon então esse agora é o número diminuidor que a gente vai utilizar para trabalhar com com curvas com componentes mergulhadas é claro que isso é uma generalização quando eu coloco uma curva reduzida esse Epsilon é zero então aqui eu vou ter uma generalização do caso reduzido adequada então com esse número diminuidor com essa definição adequada do número diminuidor para curvas com componentes mergulhadas a gente consegue mostrar eu trabalho com o professor Jawad Snus que se eu tenho se eu considero uma família de curvas genericamente reduzidas em CN mais 1 então a minha família vai ser Whitney nexingular se somente se ela admite uma resolução simultânea forte se somente se o número diminua e a multiplicidade são constantes ao longo do espaço de parâmetros esse é um resultado muito conhecido no caso de famílias reduzidas é um resultado acredito que da década de 80 também e o que a gente fez foi só fazer uma generalização para uma classe um pouco mais mais abrangente e a aplicação então do segundo teorema no caso de superfícies agora eu considero uma família eu considero uma superfície que é a imagem de uma de uma aplicação finitamente determinada de C2 e C3 e considero um desdobramento topologicamente trivial dessa aplicação F bom se a F tiver com o rank 1 e se ela for uma aplicação quase homogênea e se a F se a deformação ela for upper significa com pesos maiores ou iguais aos pesos da F isso implica que a multiplicidade das imagens é constante recentemente eu tenho um trabalho em progresso em estágio final de finalização eu consegui achar uma outra demonstração desse mesmo teorema sem a hipótese de colocar que a deformação é upper e acredito que também a hipótese de corranc 1 ela não é não é necessária mas com essas duas hipóteses e com o teorema anterior apresentado a demonstração desse teorema fica muito muito simples então uma questão natural que a professora Cidinha também tinha me feito tudo bem então se você tem esse contexto o que você pode dizer sobre a Whitney singularidade da família de superfícies é verdade que se eu tenho o corranc 1 quase homogêneo e a deformação upper então a família vai ser Whitney singular o exemplo que a gente encontrou está em um trabalho em colaboração com a professora Cidinha é esse exemplo bastante curioso é uma probabilização x y4 x5 y mais xy5 mais y6 mais t y7 essa família tem a propriedade de ser topologicamente trivial ela é equimúltiplo a gente pode aplicar o resultado anterior já que f é homogêneo e a deformação é upper e portanto ela é equimúltiplo mas ela não é Whitney singular então qual que é uma forma da gente ver que ela não é Whitney singular então uma forma que a gente pode ver isso é utilizando um resultado de 2014 do professor Tom e do Juanjo que diz o seguinte se eu tenho uma f de C2 em C3 finitamente determinada de corranc 1 então a minha família ela vai ser Whitney singular se somente se esses três invariantes são constantes quem são esses três invariantes o C o T e o J eles são o número de cross caps pontos triplos e tac notes que aparecem quando a gente pega um slice e estabiliza ele que aparecem na estabilização de um slice da minha superfície FT de C2 também é possível demonstrar que o C e o T eles correspondem aos cross caps e os pontos triplos da superfície da superfície FT C2 quando você estabiliza a superfície também ou a aplicação F melhor dizendo então recentemente eu eu terminei um artigo onde eu eu apresentei uma fórmula para calcular o invariante J no caso quase homogêneo então quando você tem o caso quase homogêneo você você tem os os graus da das aplicações das entradas da sua F e você tem os pesos das variáveis que eu vou denotar por A e B quando a F é finitamente determinada e tipo arranque 1 e quase homogêneo você consegue descrever isso como uma forma normal dessa forma e com essa forma normal utilizando essa forma normal e os pesos e os graus você consegue calcular o invariante J em termos dos pesos e dos graus então eu não vou entrar muito em detalhes nessa fórmula mas ela serve então para calcular o invariante J do exemplo anterior e no exemplo anterior esse exemplo quando você aplica essa fórmula você encontra que o invariante J ele vale 39 para ter igual a 0 e uma outra conta que você faz agora a gente já não consegue usar a fórmula porque a FT já não é mais quase homogênea você encontra que o J ele vale 38 para ter diferente 0 então portanto essa família não pode ser o itnik singular mas esse foi um caso que aconteceu isso mas se você considera a classe então das finitamente determinadas de corranc 1 quase homogêneas de tipos D1 D2 D3 e pesos A e B das variáveis usando a mesma ideia da fórmula você consegue escrever uma forma normal para essas aplicações e aí eu consegui apresentar um resultado que é um trabalho ainda em construção que essa família se ela for topologicamente trivial e o máximo comum divisor do N e do M ele for diferente de 2 então a f ela vai ser o itnik singular então basta que N e M sejam diferentes de 2 trividade topológica vai implicar o itnik singularidade para qualquer quase homogêneo esse mesmo resultado ele está aprovado no caso homogêneo em um trabalho em colaboração com a professora Cidinha o que eu fiz aqui nada mais foi uma extensão para qualquer homogêneo de corranc 1 com essa hipótese no mesmo trabalho que eu estou terminando eu encontrei também o que acontece quando você está nessa classe eu encontrei uma caracterização para descrever quando é e quando não é o itnik singular mas eu vou preferir não entrar em detalhes é um assunto que eu ainda estou terminando e muito obrigado aplausos e aí e aí